Deve ter umas 40, eu tinha mais, eu tinha papo de 200, só que eu formatei o PC. Aí sobrou só as long drive, mano. Ah, mas ainda tem muitas, mano. É porque eram umas contas que eu comprava assim, jogava dois games, perdia e jogava pra Deus, tá ligado? Dois anos fazendo isso, junto com as contas, mano. Tem Nink, eu não sei se eles vendem ainda. E teve o BanWave de contas novas, tá ligado? Então provavelmente toda conta que se for comprar vai estar, tipo, 50 reais, 40 reais, então é melhor comprar hand level hoje em dia. Se for comprar, né? Ou comprar conta, tipo, passada, assim, no passado. Na... é DFG, não é DFG, é um site gringo ali que vem de contas do Cyber, mano. É muito bom, velho. Resmurfs? Não lembro, acho que é IG Vault. Tu real paga, tipo, sei lá, 60 contas, 60 contas numa conta, tipo, mal antigo, anda com ícone mal antigo, velho. O campeão comprado já. O aliado foi eliminado. Ah, cuidado, eu ver. Cuidado, eu ver. Que bosta. Ela tá isso aí, Platina 1, Platina 2, tipo, ó, por aí. A conta tá, a prata 2, mas ela tá... 14 barra 0, eu acho. 12 barra 0, 14 barra 0, não sei. É 12, né? Eu nem atualizei o bagulho ali. Ah. Por que eu matou? Nossa, tem muita wave aqui, mas... Foda-se, só me dá uma só. Meu inimigo foi eliminado. Meu Deus. Meu aliado foi eliminado. Dá um minion, valeu. Ai, eu já não lembro. Eu acho que tá um chaco aí. Tá andando muito a frente. Acertei. Ih, quase. Voltou. Sem bloquear aqui, velho. Mata ele aqui. Eu vou levantar o mapa. É halting minion na frente, não. Só sai ele, vai dar o... Eu tenho o W já. Passou a wall. Caralho, passou a wall. Eu matava os dois. Nossa. Ela se deixou. Tomou o bagulho? Sim, eu dei a wall no... No ataque básico dela. Eu dei a no meio da wall, só que tipo, ele passou no final, assim. Cadê vai? Take your path for my goal. Paciente de pato nas contas. Não é paciente, assim. Prezou legal. Ai... Cuidado com os chaco aí por cima, velho. Prezou é meio foda, né? Mas relaxa, tapou aí, viu, aqui. Foda ver, ficou item base. 40 contas, caralho, velho. Eu tinha 6, mas eu jogava em todas na época. Ai, meu Deus do céu. Aqui eu tô... Aqui fodeu. Ah, ele foi no meu lobo ali, tá de boa. Fica aí no meu lobo não, cara? Tô indo, Jô. Tô jogando contra o lobo, ela ou platina? Platina e um diamante fergido ali. Só sem smite, Jô. Eu vou desse lado, procurei ele por aqui, tá? Eu acho que ele vai atacar, bota fã. Ah, se não tem ele, então. Eu gostei de muito, velho. Ele não pegou o lobo também, tá? Porra. Tá no prata? Não, a conta tá prata, mas ela tá 1, sparra 0. Não existe... Tu ganha muitos jogos em conta zerada, você não vai cair no smelho que tá mostrando. É por isso que o duo acaba lá pelo gold 1 no platina. Porque ele tá caindo contra a mestra e o GM. Quase sempre é mestra. E é por isso que tanto streamer que joga duo só em conta fresh. Porque tiraram duo até do MMR do mestra. Ou seja, você se divertindo no jogo, você tem que sofrer muito. Eu vou fazer as pessoas sofrerem, né? Jogar na conta do elo, bater nos platina, velho. Acabar com o dia do... Doug. Vem bater um league pós-trabalho aqui. Caiu o conto arrombado jogando de aço. Eu. Tá comigo aqui. Eu sou do ignite. Tá uma caixinha ali, velho. Poma esse spacing! Me ajuda. Caralho, esse... Você viu, né? Ai. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, viado. Ia virar freeze pra mim, velho. Com todo respeito, irmão. Você é um merda. Brincando, brincando. Brincando, brincando. Ai, o Weevzinho é de graça. Nem gosto não, relaxa. Vou pegar meu skater ali, foda-se. Quando vamos dar um rolê na liberdade nunca? Não queria na liberdade na minha vida. Eu te levo lá, cara, relaxa. É só casa, né? Eu já pôr nesse filho da... Pai mal. Não, pai mal, pai mal. Fiat área agora. Pô, me perdoa, já. Vai, vai, vai. Não, desculpa, velho. Florete, eu tenho laudo, mano. Tudo respeito, claro. Eu quem ali, mano? Fala nesse canto aqui, senão eu vou morrer. Não. Ela quem, cara? Manda mensagem, a gente também, filho da puta. Isso, ele já pegou o Weev e pega o level 6, pá. Não, ele foi pro lobo só. Mano. Tá maluco? Ele tava sem head. O nome da minha conta também, velho. Tostei, mano. Vim de tudo. Tá de vã, cara. Mas que essa conta é toda cagada, velho. Ele vai aparecer aqui de novo. Eu vou reto aí, velho. Estou útil, choco. Ah, a Lissandra também. Pega a plate ali. Ah, cara. Qual foi, velho? Ai, meu Deus. Eu vou morrer, cara. Ela não tem útil, ela não tem útil. Ele também, não. Papinho só, velho. Matou. Que má vontade, irmão! Ó, calma. Um hit. Obrigado, velho. Nossa, tá muita má vontade, velho. Não, sério, velho. Que graça. Sim, mano, aí. Vou na liberdade armado, sem braba. Mano, mano. Não tem crime lá, mano. Criminalidade. Fala solta na liberdade, mano. É que a liberdade virou rolê de estranho, né, cara? Tipo assim, mais estranho que eu. Antes tinha um monte de comida legal. O japonês maneiro. Hoje em dia, é só emo, cara. É tipo o mundo aqui de Curitiba, só que pior, tá ligado? Porque o mundo, pelo menos, é bonito. Liberdade é muita gente, mano. Inglomerado, assim. Ô, desce aí, desce aí. O zéu do olho aqui, dos Kynermeyer. Sei lá, onde é esse cara? Saiu? Cadê os caixos? Ai, ai. Ih, você morreu? Você é muito bom? Mete o pé, hein? Volta nisso não, doido. Você voltou. Você é louco. Ai, toquei a torre. Eu voltaria, você tá ligado, né? Você voltaria se eu tivesse um pouquinho mais confiante, mano. Tu não fala... Não volta nisso não. Filha da puta. Claro que você ia morrer e ficar feião na foto, mano. Eu ia morrer, cara. Meu Deus. Ia mesmo. Tá sem flash ult ela, tá? Tá. Não dá, né? Isso, deu? Deu. Tá de eclipse, mano. Tá sem nada ela. Deve ter ignite. Igniteou já, se for. Ah, cara dela. Foda-o antes. Boa. Levou mid? Levou T2, na real? Out dos agentes. Proca... 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 Proca duas vezes. Com o Shaco, o Kony. E ele fica invisível também, o Shaco, o Kony. Pergunta sincera. Sei lá, nem tem tanque aqui pra ele fazer essa porra, velho. Pô, não acho que esse item mata tanque, não. Eu acho que só tanca, velho. Deixa ele mais bruiser, sei lá. 4% de penetração de armadura não é nada, velho. Por item é muita coisa, velho. Nerd, ela vai armar com guarda-chuva com cabo de katana. Que isso, cara. Eu sou contra as armas. Eu sou contra as armas. Eu usei linhô, ali, mas tem por santo. Caralho, eu não precisei fazer piada que você nem fez, mano. Acabou o amor dessa porra, velho. Acabou, acabou. Não, eu sou o Kony, então, velho. Cadê o Wynn? Esse pistolão aí. Eu falo, ah, que pistolão. Eu falo, ah, ah, ah. Cadê, velho? Cadê o Wynn? Acabou, né? Calma aí. É muito lag, não, velho. Eu jogava com isso aí, antigamente. Só que meio chato lá pelos 60, tá ligado? Dá uma pegada já daí. Caralho, cara é bom. Dá esse minho aqui? Valeu. Caralho, ele não passou, velho. Ai, meu Deus, se pega, cara. Não, a predição é muito ruim, velho. A Xana veio reto em mim, cara. Ela saiu do bot e veio reto em mim, deixou a Jinx morrer, velho. Deixa eu matar a Jinx de novo, velho. Sorte, mano. Calma, eu tava tocando meu vídeo. Tava tocando Departures, velho. Caralho, velho. Pensei que era uma música, era meu vídeo tocando. Doideira. Tem ardo aqui? Tem, velho. Que isso? Tem uma lição vir atrás, velho. O que ia fazer? Ajudou? Faltou, faltou confiança, velho. Faltou ângulo, cara. Tem um flash listão na TV? Não sei, vou se cuidar agora. Não tenho. Não sei, eu não flash o mid. O último lá em cima? Não, é que eu coloquei playlist do YouTube, tipo, de aleatório, e tocou meu vídeo na parte musical, assim, do YouTube. Que é doideira, né? Porque meu vídeo é um vídeo de New Legends. Se o YouTube achou legal com uma música, tamo junto. E aí? Ulti em 40, velho. A lição não... Não, ele solta a mid ainda. Tinha que... Tudo aqui, velho. Taca o... Jana. Taca o ult, não. Jana ult. Pegar o ult. Caralho. Faz dia sem live, mano. Uma pergunta, velho. Cada vez que eu tiro isso todo dia. Geralmente, aí dá pra ter de segunda a sexta, tá ligado? Oh, oh. Nossa, o sinhote. Yep. Pô, espera aí, deixa eu pegar o wave mid primeiro. Na moral, na moral. Espera aí, cara. Espera o wave mid, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu vou te matar, mano. Não, não, não. Calma aí, cara. Live todo dia, mano. Segunda a sexta, cada sentido que tem, tá ligado? Final de semana é meio foda, é? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. E aí? E aí? Ah, não. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tomei o ult da Alessandra. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pega ela também aqui, pega não? Mata, cara que antes velho, dá slow nele. Peguei ela, peguei. Nossa, tá fácil. Quer ir? Ela tem ult ali? Não, não, não. Quer dizer aqui? Meu Deus. Só que eu fico de Vasco. Compensei tudo agora, sim, velho. Foi o FD que tirou cara e ref no outro. Sempre bonito, mano. E a ult no ctrl 3 dele também foi no time perfeito. Parou o B dele, eu sou um otário. Ah, não parou, velho. Ei, pantão. Ei, camp, ainda tem você e o Curtis. Campzinho de RP, pegado agora, velho. Até que horas que dura isso aí? É, fala até quando dura o camp. Tipo, até meia-noite dá para ir, tá ligado? Faço live de Kacine até as 3 da manhã. Ué, é jogável, você liado? Até meia-noite, você farra? Vai ter que durar até meia-noite e ponto, você liado? É a fita que é o problema. Minha-noite e parra uma da manhã, no máximo. Viado! O diabo tá em mim! Não tem como meia-noite? Sua torre foi destruída Eu, você, Nini, Jess e... Phantom. Quem é o Phantom? É um cara na TheCarrie que joga Jungle e ADC, véi. Phantom... Calma, é aquele que jogou com a gente aquela vez? Não, 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 acho que não, é? Mas dá pra ser, mas dá pra jogar, vai ser. Vai ganhar ou vai perder? Mbappé. Cara, nos últimos quatro campos de RP eu não perdi, véi. Mas você tá Jungle, né? Eu vou mid. Não, óbvio. Tu vai mid. Ok. Ah, eu jogo, mano, tipo... Mas não é um Battlefly? É Battlefly. Ah, dá pra dano, não dá pra dano. Pode até ficar o vogue ali mesmo, mano. Tô indo aí, véi. Pra que eu te salvo. Não vai tá... Caralho! Mano, o cara colocou numa bush um... Eles tão jogando andando a vida, cara. Não consegui me mexer, véi. Ah, não, véi. Eu tô maior forte, morro igual bosta, né? E é muito move speed, cara. Relaxa, aqui roubei. Mas eu tô em live, né? Os caras tem que saber que não... Tá ligado? Vai que... Os caras que vão se falar de ace no camp. Com essas oito? Que isso? Que isso? Que que é esse cara da maluco aqui? Nem fudendo, nem fudendo. Tu viu isso? Vi. A gente perdeu o jogo, viado. A gente perdeu o jogo, viado. Ai, cara. O jogo não, né? Tá uma luta. Pô, a agenda ali não tá deixando o... O League acontecer, mano. É, tu e eu com todo mundo ali agora. Eu buildei errado. Eu buildei pra matar o Sion, porque eu fiquei triste de morrer pra ele. O Alessandra é útil mesmo, sei lá, jogando mal. Ela perter em alguém, o cara vai pra lua. As pessoas continuam... O Shaco tá forte pra porra, não sei como... Como ele ficou forte, mano? É foda isso. A Jinx tá forte também. Pode virar um forte, velho. Mas só tem a gente forte no nosso time. Não tem problema. Cara, eu dei cara na Jinx. Na... Na lição veio no Shaco ali, velho. Ah, o Kax. Na real, manda no Discord, porra. Manda o... Quer dizer... Mata o Shaco aí que eu ganho, mano. O cara pegando o Ikar aqui, velho. Ou, fight mid, fight mid. Angle, angle. Não, só recuar ali, velho. Adição do embaixo. Tem que SS? Não, não precisa. Nossa, que isso. Badom, 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 não? Bora. Badom, badom, badom. Não, tu tem meu Discord? Eu acho que tem, velho. Manda lá. Vai lá, bomba aí. Tô com uma fight sincera ali, velho. Quer colar? Bora. Nossa senhora. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, nem é. Caralho. Matei aqui. Morrei. Tô enfurando, velho. Tô enfurando, velho. Ah, pior que era GG, né? Eu já tô aqui à toa. Nem era. É inibis, pô. O inimigo foi eliminado. A mina fechou no meu tornado, velho. Alistando ele. Aham. Eu tinha um 68 com 15. Tem quanto agora? Percal é muito relativo, mano. Não sei, não tem muito o que você pode fazer pra crescer, mano. É genético, entendeu? Comer bem. A única coisa que você pode fazer, eu acho, assim... A única coisa que você tem é... O controle, entendeu? O resto é... Seu corpo, entendeu? Como é que eu odeio o Jona, velho, sério. Não viu o pedacão dela, só uma flashava. Eu cre... Mano, minha alimentação era horrível, entendeu? Ainda é um pouco. E eu cresci pra caralho. Meus pai é baixinho, mano. Genético, é sorte. Será que eu bato no ombro do Nefesto? Porque ele tem dois metros e meio. Fala pro Nefesto. Vou atacar. Como é que o boneco é assim, cara? O boneco, cara. Esse é a minha moleque, cara. Eu dei insta-reset e ataque básico ali bonitão, tá letado? Do jeito que o pai sabe, mano. Aham... Tudo bem... Pô, tem flash. Viado. Não dá cara, não dá nada. Só dá um insect aí, mano. Ah, eu dei um peixe no HP, foda-se. Ai, o moleque do cara tá invisível. Chinês, chinês, chinês. Dá um chinês, cara. Guiada, guiada, guiada. Vocês juntam o cara muito longe, véi. Cara... Tá bom, tá bom. Foi muito longe nessa, mano. O cara foi pra lua, véi. Caralho, eu tenho o cara de volta pra casa, véi.